Eu não sei se você tá sabendo, mas uma empresa do Rio de Janeiro trouxe 18 girafas da África do Sul em novembro do ano passado. Na verdade, agora só restam 15, porque 3 delas morreram um mês depois da chegada. Isso porque elas tentaram fugir do galpão onde elas estavam presas. E aí morreram. Esse galpão é super apertado e era pra ser temporário, mas 6 meses já passaram e elas continuam lá. Além disso, os responsáveis justificam que as girafas estão sendo domadas antes de irem pra locais maiores. Só que isso tá sendo extremamente estressante pros animais. E como uma forma de abafar as denúncias dos maus-tratos, recentemente 3 dessas girafas foram soltas em um espaço maior. Como se não bastasse isso, o Ibama tá investigando irregularidades na importação dessas girafas. Uma solução seria enviar essas girafas pra algum santuário. E quem sabe assim elas possam ter um pouquinho de paz. Você já tava sabendo dessa notícia?